Eu saí de qualquer jeito sem escova no cabelo e sem a minha maquiagem E bem na hora o cara que eu desejo me passou fumando Short curto rasgado, chinelinho qualquer Passou me olhando de um jeito que não sei qual é Mas eu vou descobrir Olhou pra mim com um desejo no olhar Mordeu a boca e perguntou a hora que ia me buscar Ago só meu desejo, se despediu com aquele beijo Aquele abraço quente com um desejo ardente Sequestrei por uns momentos o seu olhar Ficou me olhando, ir embora Mordendo os lábios para me excitar Poder saber que a noite é nossa É nossa A noite é nossa É nossa Saí de qualquer jeito sem escova no cabelo e sem a minha maquiagem E bem na hora o cara que eu desejo me passou fumando Short curto rasgado, chinelinho qualquer Passou me olhando de um jeito que não sei qual é E qual é Olhou pra mim com um desejo no olhar Mordeu a boca e perguntou a hora que ia me buscar Ago só meu desejo, se despediu com aquele beijo Aquele abraço quente com um desejo ardente Sequestrei por uns momentos o seu olhar Ficou me olhando, ir embora Mordendo os lábios para me excitar Poder saber que a noite é nossa 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 É nossa